Fala galerinha aí do canal, receita simples de tudo um pouco, estamos aqui indo para a serra galerinha estou colocando a voz depois porque o carro está com som ligado, pode dar direitos autorais aí né pessoal estamos ali fazer uma visita ali a serra de Guaramiranga e Pacuti vamos mostrar aqui para vocês o nosso passeio, uma serra muito bonita pessoal, cidade muito bonita vocês já vão vendo aí né pessoal, as paisagens aí maravilhosas e vamos mostrar um pouquinho de cada coisa aí para vocês pessoal muita coisa bonita, cidade turística aqui da nossa cidade de Baturité, serra de Baturité né, duas cidades turísticas olha aí pessoal, as maravilhas e Andréia aqui sorrindo, eita Andréia gosta de um passeio estamos aqui né com a nossa minha cunhada, a irmã da minha esposa né, com o bebezinho dela também aí e vamos aí né pessoal, se divertir um pouco né, saiu um domingo aí, olha aí pessoal as maravilhas aqui da serra de Baturité, Pacu, Guaramiranga, estamos para chegar em Guaramiranga é isso aí pessoal, acompanha com a gente, espero que vocês gostem aí do nosso trabalho pessoal se você gostar aí, deixa aquele super like aí para fortalecer aí ainda mais o nosso trabalho pessoal e vamos que vamos né pessoal, vamos mostrando aqui para vocês que gostam do nosso trabalho e vamos lá, vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto